E é rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí pra você que não me conhece, eu sou o Igor E mano, hoje um videozinho aí descontraído aí pra vocês A gente tá subindo, tá eu e Mimim, o Mimim tá no carro da frente aqui A gente tá subindo agora ali no outro terreno ali onde que o patrão guardava os carros, né? E tem alguns carros do Titi, alguns carros do patrão E vai ter carro que vai jogar fora, tem uns carros que a gente já levou eles pra um outro estacionamento ontem Tá fazendo mó corre porque vai ter que devolver esse terreno onde tava os carros Entendeu? E a gente tá subindo agora lá pra jogar alguns carros fora, né? Alguns carros que vai embora, a gente vai lá jogar agora Então eu vou tentar gravar pra vocês aí, vocês sempre pedem aí a resenha, a doideira Porque lá é uma doideira, os carros que vai jogar fora, né? Fora o pau mesmo, sem dó, e é isso aí, velho Vamos ver, acompanha aí, vamos que bora Titi depenando a BMW, ó Arrebentando a BMW tudo, ó E aí, Titi? Tão aprontando aí? Depenando a BMW? E aí, Yuri? Bom? Tão aprontando aí? Arrebentando o que deveria fazer faz tempo com a BMW, jogar no mapa Olha a situação da BMW e do Titi, rapaz Meu Deus do céu Vai, vai as peças aí Ó a mimi aí, ó Bom, mimi? Ó Hoje você não tá de terno? Hoje eu tô com o mimi Hoje eu tô com o mimi Hoje eu tô com o mimi, hoje Ah, hoje pode chamar de mimi, viu? Esses caras tão depenando a BMW aí, velho Vão os outros carros aqui, ó Isso aqui é o mesmo modelo que montaram um Jota lá no Brasil? É É mesmo? É mesmo 4 portas também, ó Você tem dó? Não tem dó? É É aquele negócio, né? Pra nós que tá aqui no Japão, o valor é diferente, né? É, né? E tipo assim, é que como esses carros tem no Brasil, tipo, pra gente que tá no Japão, É mais da hora comprar um modelo de carro que não tem lá, né, velho Rapaz, gente, tá na função aí, velho Os caras tão na função, velho Olha, olha, olha Olha, olha, velho Meu Deus Meu Deus Vai arrancar essas lanternas, gente? Não Tem até um polo aqui, ó Moído Esse polo aqui também vai jogar fora? Vai Não, mesmo O que? Cortar, mas vai jogar tudo fora E aquele ali é o turbo É turbo esse aqui, né? É o turbo A turbina dele é maior do que a fã, velho Olha só Fez a barbinha essa criança, velho Tirou aquele bigodinho feio, velho Curtiu? Nossa Curtiu, né? Os caras tão tirando as pensão agora aí, ó Por que você vai jogar essa BM fora, Titi? Por quê? Ah, porque nós já cansamos dela Fala sério, né, velho? Ela vai jogar ela fora? Porque não presta, velho Não presta, né? Não Dor de cabelo demais O dono dessa aqui, que era dono desse carro aqui, ele tinha duas Essa é a primeira que vai amassar, a segunda tá lá no outro, baixou Olha aí a lateral, o que os caras fizeram com a empilhadeira, velho Esse aqui é um pouquinho só, só um pouquinho O que é isso aí? Creme de mão Não, pô, para não Vai ficar tirando meu alimento pico Deixa eu ver O que é isso aí? Vai passar isso aí por quê? Vai passar o cabelo, filho Passou o creme Ai, o creme É creme com graxa junto Mas isso aí não é de mão, não É de cabelo isso aí É? É cera de cabelo isso aí Tô te falando É louco É cera de cabelo isso aí, pô Tô falando pra você É cera de cabelo, né? É, não é? É de cabelo É? Ó, ó Passou, passou Ó, ele fica duro Ó, ó Ó, ó Mas eu te tiro pra você nem dizer Peraí, peraí Vamos ajeitar cabelo Vai lá, ajeita esse cabelo, velho Tá sem boneco, hoje Vamos estar em bonita Ajeita o cabelo aí dele Ó, ó Ó, ó Vamos ver, vai ficar duro Ó, deixa assim, deixa assim Ah, não, já tava duro, velho Fazer um moicano Fazer um moicano Ó, ó Coisa linda Preparar pra domingo, né? Domingo vai chegar no duro Bonito, hein, velho Vamos ver, vamos ver Ó Aí já vai ficar pronto pra domingo Já desde agora Rapaz, se bater, quebra Deixa eu ver, deixa eu ver Fica duro, vamos Aí, pô, tô falando Certo Não bate no parabéns, não Mas esse que é o estilo Eita, porra Ai, ai, ai Maravilha Olha isso Pai do céu, velho Vamos ver, vamos ver, Titi Olha, ficou bonito mesmo É sério mesmo Ficou feio, não? Ficou da hora Ficou feio de cabelo mesmo Esse bagulho, não é de mão, não Ficou da hora Ficou durinho, né? Difícil ficar durinho, né, Titi? É difícil Guarda ele, tá? Guarda ele, tá aqui aí Usa a sua imaginação Puta, é igual uma cola essa porra, velho É, é cera mesmo isso aí Olha isso aqui Olha a traseirinha zerada, velho Não vai tirar essas lanternas, não, Titi? Eita porra Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Olha aí, velho, a lanterna Tira lá Meu Deus do céu Tá aqui, velho, fazer isso aí, velho É mó dó, velho Lanterna zerada Tem gente querendo lanterna dessa aí Filho, quem tem dó é violão, velho Isso aqui é melhor eu colocar lá no ratiroco Pra ficar um livro Eu não sei o livro, eu não quero não Vocês vão ver o jeito que vai pegar ela, velho Olha, achei um resto mortal aqui do 186, velho Jogado aqui, olha É ou não é, mimi? É do 186 isso aqui, ó Porque o 186 tava aqui, velho Eu salvei ele, né? Salvei ele disso aí, ó Olha lá, pendurado, ó Na verdade ele era pra tá ali, ó Era pra tá pendurado ali, ó Esse cara ia jogar, atacar fogo, velho Pô, vai cair? Vai cair Vai cair, não? Eita Nossa senhora, velho Vai cair Não vai cair, assim não vai Deixa assim Oi Oi Olha que maravilha Olha o serviço, ó Tudo pela gasolina Vai cheio de folha da gasolina, velho Maravilha Aí galera Fiquei bravo com ele Gasolina no Brasil a 6 reais 6 reais o litro da gasolina no Brasil Olha esse Não que aqui seja barato, né? Ainda bem que filtrou, hein? Putz, aqui você jogou no chão Que lá era o filtro permanente Meu Deus, velho Vai tombar aí, ó Vai tombar, hein? Meu Deus do céu Cara, com a mata nós, velho Meu Deus do céu Olha, olha, olha o serviço Olha, 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 velho Meu Deus Eita, bichinha Vai levar agora? Vai levar agora Olha o serviço, Titi, com sua BM A gente já vai embora, já Que carro que é, Titi? Olha, olha, um tanto Ano 25 Era, né? Que tia, bichinha Samanquina 30 mil rodadas Esse aqui é o motor de caro no carro do Cássio Chega, corta ela agora O cara vai na conveniência Você compra uma coquinha só pra ele, velho Olha lá, coquinha só pra ele, velho Ah, trouxe pra nóis, né? Pelo menos, né? Mas olha que eu sou você Mas deixou esse aqui metade pra fora, velho Os caras tem que saber encaixar os carros aqui Senão não cabe, não, velho Tu dentro desse caminhão aqui Nossa Cara, é bom ali o controle, hein? Caralho, mano, já tá aqui na BM, velho Meu Deus do céu, vai cair da extra, hein? Caralho 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 Anda, fumaçando, cair no óleo Rapaz, mas você tá traumatizado mesmo com a BM O único concerto dela é essa aí, ó Nossa Olha aí a BM do Titi, velho Caralho Os caras tão brincando, velho Os caras tão brincando Vou baixar isso, velho Tá brincando Caralho 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 Neve Não tem se considerar Você vai dar direitos doutorais aqui, velho O vento que você demora Eutha Diversas coisas que você precisa considerar Pra poder regular Coda Qualquer Vendo do Ninho ziehen é verdade não se inscreveu esse dia o animal não me segue no instagram na verdade só segue o ser porque não é um pouquinho mais camarada né o animal nem segue eu vai te falar pode mostrar que eu não sei que eu quem lembra do mini com cabelo de samurai é só like roupa uma fotinha roupa um vídeo assim é bonitinho maravilha não tem mais o que fazer não nessa esperta isso aqui sim é um projeto é isso sim é um projeto o cara tá tirando o projeto de ver a nossa pesca com animal bem meu deus é o mas tem a dano e agora você quer que eu aumente o volume da rosca o amor fica sensível né né e aí o amor do bando pelo menos uma coisa parecida com o seu carro né Esse barulho horrível dele Fazer só aqui no BR Club Que você assiste um vídeo e vê outro vídeo ao mesmo tempo Esse aqui Na minha opinião É um dos top 5 Esse carro pra quem não tá ligado É um S15 motor 2JZ Que o James Dean tá montando Montou pra correr no RDS Lá no campeonato da Rússia Rússian Drift Series Olha lá rapaziada Mandaram outro carro lá em cima agora Agora fechou né, finalizou né Vai embora sim o bagulho E mano eu sei que muita gente vai perguntar aí nos comentários Por que que esses carros vão pro lixo Calma, eu vou explicar pra rapaziada Pra explicar bonitinho Explica bonitinho pra rapaziada O próximo carro que vai ser levado É o Ratiroco Vermelho Ou o seu né Não, o seu Olha rapaziada, é o seguinte, esses carros Vai marcar meu teto Meu Deus Animal Ô patrão, explica pra rapaziada Por que que os carros vai pulir Mas explica sério Por que que joga fora os carros patrão Ah, porque é velho já E pra vender começa a dar problema E é melhor jogar fora né Pra não ter dor de cabeça a BM Melhor jogar fora Melhor jogar fora Porque vem e depois o cara fala Pô, a Ntp tá cedo BM eu não vendo mesmo Eu jogo fora Entrou pode estar meia boa que eu jogo fora Não, você tá falando sério mesmo De verdade, eu não vendo Nem no leirão os carros pedirem pra comprar Eu não compro É, muito problema Trauma, trauma Os carros vão pro lixo Por que? Porque não compensa arrumar pra vender É, as vezes tem alguns que não sai documentação As vezes tem algum que tem algum problema no câmbio No motor Que não compensa arrumar Porque sai mais caro do que o valor do carro Então tem vários, né Casos e casos aí As vezes compensa mais É jogar fora o carro Né, jogar fora o que a gente fala é entre aspas Porque os caras pagam, né Pelo carro Tem muita gente que pergunta Pô, tem carro novo aí Que dá pra arrumar e tal Mas é porque as vezes não compensa arrumar o carro Compensa mais Jogar fora ele Que você vai ter menos dor de cabeça Enfim É isso, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu pelo acesso Deixa o like aí Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais vídeos assim Descontraindo, assim Do nada, assim Eu gravo aí pra vocês Deixem nos comentários aqui E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau